Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar as minhas plantinhas, as que estão bonitinhas Tem algumas que estão bonitinhas e eu resolvi compartilhar com vocês Então vamos lá! Gente, começando por essa, olha, essa tá linda Essa daqui também, ó É uma suculenta, eu não sei qual é o nome dela, mas ela tá linda Essa daqui também, eu já mostrei ela várias vezes Tá lindinha Essa também que eu acho maravilhosa Muito linda, né? Essa daqui também está maravilhosa, olha Muito linda Eu descobri que ela é de sol, não é de sombra Quando eu coloquei ela dentro de casa, ela ficava feia Aqui já é uma mudinha, ó Ela é linda, parece plástico, né? Essa daqui também, ela é uma lindona, muito linda Tá maravilhoso Também, essa daqui tá muito linda Olha, eu descobri essa coisa aqui lá no canal da Maria de Lourdes Vlogs Amei essa ideia, tá dando super certo nas minhas plantas E essa aqui é a rosinha do sol Eu não ia mostrar ela agora, mas ela tá linda Quando ela tinha florzinha, eu vou mostrar de novo pra vocês Logo, logo, eu tô certeza que ela vai colocar florzinha Ela tá muito linda, muito linda mesmo Essa daqui também tá muito lindinha Eu acho ela muito fofinha Eu já tirei uma mudinha dela Tá saindo outra mudinha, ó Ó, tá saindo outra mudinha, muito linda Já sei pra quem é que eu vou dar Parece plástico, né? Ela é muito lindinha E essa daqui, no momento, eu tô achando a mais linda Olha como essa planta tá linda, 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 linda Tá bem grande, ó Tá bem grande Muito bonita Muito bonita mesmo Olha que coisa linda Outra que tá muito linda é essa A Jade, né? Tá muito lindinha Essa daqui também tá muito fofinha Gente, quem gostou, deixa aquele joinha Se inscreva no canal, viu?